Queridos amigos, queridas amigas da Rádio Web Coben, caros amigos e amigas aqui presentes, Deus seja conosco, nos abençoe por intermédio dos seus emissários, os espíritos bons, nos proporcionando as vibrações salutares e de paz de que todos nós carecemos. Ele vivia numa região algo longínqua da Índia, a Índia multimilenar. Vivia uma vida especial e exótica para os padrões da cultura da época. Filho de uma família abastada e conhecida na cidade, na região, ele era proveniente de uma casta, o velho sistema de castas indiana, que já existia na época e da qual ele procedia, casta essa nobre, que o permitia ficar em situação de social, pessoal, financeira, de destaque na comunidade. Era admirado, ambicionado e invejado. Filho de um potentado da região, era considerado príncipe, porque poderia mais tarde assumir a função do seu pai, tornando-se um nobre, quase como um rei da região. No entanto, depois de largos anos vivendo praticamente fechado naquele palácio, afinal, o palácio lhe permitia tudo o que a vida lhe podia proporcionar até aquele momento, os muros grandiosos do palácio encerravam nele um universo à parte, que o fazia se divertir, viver uma vida intensa, feita de excessos, de paixões, de luxo, uma vida nababesca, que o permitia gozar os prazeres que a vida humana lhe podia proporcionar, casou-se, mais de uma vez, como era comum na cultura da Índia na época, viver uma vida de excessos em todos os aspectos considerados, até que ele resolveu conhecer o que havia para além dos muros palacianos. era apenas uma curiosidade, porque ali ele era satisfeito com a vida que levava. ele possuía tanto divertimento, tanto encantamento, que acreditava até então, já que nasceu na região, e o palácio onde ele morava era quase uma cidade, dentro da cidade onde ele residia na Índia, mas tomado por um certo tédio, por uma espécie de enfado, por uma característica peculiar daqueles que vivem apenas para a vida sensorial, o jovem Gautama resolveu romper os muros do palácio, foi conhecer as ruas, os arredores da casa palaciana, e entrou em uma reflexão profunda de perturbação, porque o choque emocional que o vitimou, que o tomou, fez-no reflexionar profundamente, fez-no ficar, eu acho que está um pouquinho alto, o volume, fez-no reflexionar a respeito do que é que realmente era a vida, porque até aquele momento, até aquele momento, ele achava que a vida e todas as pessoas viviam a vida que ele vivia, mas a partir daquele momento, Siddhartha Gautama percebeu, ao passear pelos arredores da casa palaciana, pelos bairros, miseráveis, que envolviam o seu palácio, ao detectar, uma pessoa enferma, agônica, moribunda, naquele período que antecede o momento da morte, pergunta ao soldado, ao funcionário palaciano que o acompanhava, e o que é isso? Meu senhor, isso é doença. E ele fica profundamente contristado, nunca havia tomado, travado contato com o fenômeno daquele, passa adiante e encontra alguém mendigando a estrutura já em idade avançada, depauperado, com a mão encarquilhada, pedindo uma moeda, e ele, o que é isso? É a velhice, meu senhor. E foi mais adiante e começou a constatar os fenômenos que aconteciam ao seu redor e, até aquele momento, ele praticamente não havia se dado conta. O jovem Siddhartha Gautama, príncipe Siddhartha Gautama, entrou em uma profunda melancolia. Os prazeres que lhe satisfaziam, o apetite até então, já não lhe preenchiam mais. Ele estava tomado de um tédio e, ao mesmo tempo, ficava refletindo o que é que é a vida realmente. Que vida era aquela que ele levava? E resolveu, para o desespero do seu pai, se enclausurar em um monastério. E ficou, a tradição diverge a respeito do tempo, mas um dos autores defende a ideia de que ele ficou onze anos no monastério, se afligindo de silícios nas disciplinas dos monges, impingindo a si mesmo, impondo a si mesmo a meditação, o silêncio e as disciplinas do jejum, disciplinas espirituais, para tentar domar os impulsos do corpo, do desejo e para tentar penetrar no verdadeiro sentido da vida. E depois de algum tempo, ele percebeu que quanto mais ele se atormentava, menos paz ele possuía. Ele percebeu que quanto mais ele tentava domar os desejos da carne, mais atormentado ele ficava com a uma mola que se empurra e a mola volta com mais força. Ele percebeu que não era por aí. Evadiu-se do monastério e resolveu não pensar ou como dizem os budistas atualmente, não é não pensar ou pensar em nada, mas pensar no nada. porque sempre estamos pensando em alguma coisa. Toda criatura que tem normalidade psíquica, ela sempre está pensando, não há uma função de parar a função do pensamento. E nesse instante, Siddhartha Gautama deixou-se esvair-se em ausência de reflexão racional para ser preenchido por uma paz. Lentamente, aquele vazio foi preenchido por uma paz interior. Ele começa a entrar em contato consigo mesmo. E segundo a tradição, foi ali, em profundas reflexões que ele se iluminou e tornou-se Buda. A palavra sânscrita Buda significa o iluminado, o ungido, o especial. Naquele momento, ele havia se iluminado segundo a tradição, mas é naquele momento que ele começa a estabelecer os princípios fundamentais do budismo. Sakyamuni naquele momento começa a apresentar as famosas quatro nobres verdades do pensamento budista. A primeira grande verdade dele a respeito da vida e da iluminação, a primeira grande nobre verdade do pensamento budista é emblemática. A vida é sofrimento. Essa é a primeira verdade. Os teóricos do budismo chamam a realidade do sofrimento. É como se escreve a primeira verdade. A vida é sofrimento porque a vida são vicissitudes, já que a vida é impermanente, conceito também budista, já que a vida é transitória, está sujeita a transformações, tudo na vida é sofrimento, porque as transformações da vida já são sofrimento. O desgaste, o envelhecimento, a enfermidade, a pobreza, a morte, o esforço para conseguir alguma coisa, o desenvolvimento de qualquer coisa, até o esforço a respeito de alguma coisa positiva, como estudar, como crescer, todo esse esforço é sofrimento. Tudo na vida são trabalhos, são atividades, são movimentos operacionais e tudo para se viabilizar no mundo material e impermanente é sofrimento, até porque tudo que se viabiliza no mundo material também se consome, porque tem o seu fim. Tudo no mundo físico é sofrimento, porque é transitório, inclusive o próprio mundo físico é transitório. Essas são as suas considerações. A vida, portanto, é sofrimento. e a segunda nobre verdade é qual a origem do sofrimento? Teoricamente, a realidade da origem do sofrimento é assim que está nos livros do Budismo. Qual a origem do sofrimento? E ele estabelece nessa segunda nobre verdade a origem do sofrimento no desejo. Ele vai dizer que a raiz de qualquer sofrimento está o desejo, porque o desejo é fruto do medo, o medo que é fruto do instinto de conservação que nos prende à matéria, que faz nos vincular à vida e esse instinto de conservação gerou o sentimento de medo quando nos sentimos ameaçados e graças a isso esse medo que nos faz apegar com as coisas, nos apegar pelas coisas e por nós mesmos gerou o desejo. O desejo é esse fruto do apego e na raiz de todo sofrimento há sempre o desejo. Quem não deseja não sofre, dizia ele. E estabelece, portanto, na teoria da segunda nobre verdade o desejo como raiz do sofrimento. A terceira nobre verdade vai ainda estabelecer o nobre Buda, esse missionário do mundo oriental, especialmente das regiões do Tibete, vai estabelecer que a terceira nobre verdade é justamente como cessar o sofrimento. Insistir em não desejar, no não desejo. Esse desejo que não é a aspiração, não é o sonho, é o desejo que tem a ver aqui com a ambição do ego. E é necessário investir para desapegar-se do desejo, o não querer. Ele costumava dizer que o homem só é dono de si mesmo se recusar o desejo, do contrário, é escravo do próprio desejo. E assim vai culminar na última nobre verdade que é qual é o caminho para a cessação ou a libertação do sofrimento. E ele estabelece uma série de deliberações. O reto pensar, o reto agir, o reto comportar-se, o reto fazer e todas essas deliberações colocadas por Buda culminaria mais tarde num conjunto de hábitos que geraria aquilo que ele chama de compaixão. E quando o indivíduo tem compaixão por tudo e por todos, ele já não vive mais o sofrimento. Essa era a tese estabelecida no Budismo. Lamentavelmente, não apenas a sua proposta não foi compreendida por todos o seu tempo, mas depois, inclusive por alguns discípulos, que mal compreenderam a proposta do Nirvana, aliás, quem diz isso é o espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, na portentosa obra A Caminho da Luz, quando faz uma consideração sobre, Buda vai dizer, da mesma forma que Forri e Confúcio, Lao Tse, reencarnaram na China, para trazer a mensagem da iluminação, da mesma forma que Moisés foi do povo hebreu, para levar uma mensagem também de consolação e de espiritualidade, da mesma forma que a Índia recebeu Krishna e mais tarde Buda, todos esses povos tinham aspectos específicos daquilo que Jesus mais tarde iria levar. Não apenas isso, diz Emmanuel, cada um desses missionários, sem se dar conta, estavam apresentando parcialmente a figura do Cristo, porque o Cristo está por detrás deles o tempo todo. Mas, lamentavelmente, diz Emmanuel, no caso de Buda, os discípulos, mesmo os mais diretos, não compreenderam a questão do Nirvana e mais tarde se isolaram do mundo para tentar libertar do sofrimento, que não era essa tese de Siddhartha Gautama, e estruturaram as várias ramificações do Budismo que nós conhecemos, cada uma delas com aspectos de verdade, de beleza, de nobreza, mas não necessariamente vinculada ao pensamento original. A verdade é que houve a incompreensão desse pensamento, a falta de entendimento da proposta de Buda e o esquecimento dessa proposta, porquanto ela não foi muito conhecida, essa tentativa de alguém, pelo menos do ponto de vista oficial, foi a primeira tentativa de alguém a centralizar uma filosofia e uma religião baseada no sofrimento. Todo o pensamento de Buda está subordinado à realidade do sofrimento. É a primeira proposta religiosa organizada que se inquieta a respeito do sofrimento, aliás, tema que sempre inquietou a criatura humana. A pergunta por que a criatura sofre faz parte da história da filosofia, da tradição filosófica? Sempre houve essa questão. A filosofia surge para tentar entender a vida em obras como de Safo, de Gigamesh, seis mil anos antes de Cristo na Babilônia. E todas as obras iniciais da história da filosofia são tratados a respeito da vida, mas para entendê-la, questionamentos a respeito da morte. O que é que acontece no momento da morte? O que é que acontece quando a criatura morre? o que é que realmente é a morte? E as perguntas depois disso, as perguntas que se desdobram a partir disso é por que a criatura sofre? André Gide, o Prêmio Nobel de Literatura, mais tarde, em uma belíssima obra pequena chamada A Sinfonia Pastoral, uma obra pequenininha que ele colocou o nome A Sinfonia Pastoral em homenagem à Sexta Sinfonia de Beethoven, chamada Pastoral, porque ele acreditava que essa obra deveria ser lida enquanto se tocava a bela Sinfonia de Beethoven e teria o tempo mais ou menos de leitura, mais ou menos 30 a 40 minutos, que é o período da Sinfonia, onde a pessoa podia acabar a obra e ao mesmo tempo acabar acompanhando a audição da Sexta Sinfonia de Beethoven. E nessa obra memorável, que André Gide com a sua genialidade, melancólico, angustiado e segundo alguns biógrafos, cheio de conflitos mentais e sexuais, mas não obstante era um gênio, estabeleceu na obra em um dos momentos máximos, por que a criatura humana se entristece? Por que a criatura humana sofre? Qual é a razão do sofrimento? Porque tudo na natureza parece sorrir e só a criatura se angustia. Essa questão, portanto, inquietou gênios e literatos, poetas e escritores, pessoas da mais alta nomeada que incompreenderam e se inquietaram a respeito do sofrimento. Na tradição filosófica, nós vemos nas tardes na Grécia a ideia do sofrimento inquietar os grandes filósofos e as grandes escolas. Antes mesmo de Sócrates e Platão, vemos, por exemplo, o hedonismo grego, que era um movimento filosófico para tentar dar conta do sofrimento. E qual era a ideia grega do hedonismo? Buscar o prazer era a forma de fugir do sofrimento. E mais tarde a escola estoica que dizia o contrário. Se o mundo tem sofrimento, para eu me libertar do sofrimento é necessário que eu tenha uma atitude estoica, corajosa, eu enfrente o sofrimento. E ambas as escolas tinham aspectos parciais da verdade, mas ambas fracassaram. Porque o hedonismo grego se entregava aos excessos, mas não se libertava buscando o prazer necessariamente de todos os sofrimentos. E o estoicismo grego fez uma escola famosa, inclusive. Mas se os indivíduos se armavam contra o sofrimento físico, na expectativa do sofrimento físico que iria chegar, não podiam prever um sofrimento moral, um sofrimento emocional, um sofrimento da alma. Não conseguia prever isso. Se eu posso ficar na expectativa de uma agressão de fora, é imprevisível o momento que eu vou ser caluniado, que eu vou ser traído, que eu vou ser vítima de uma difamação. Então, ademais, a vida não pode ser uma expectativa de um sofrimento que ainda vai chegar, porque é uma tensão o tempo todo e uma vida triste. Os estoicos normalmente eram tristes nesse sentido, considerados, embora eram idealistas. Mais tarde, a Idade Média também inquietou-se a respeito do sofrimento e os grandes teólogos da religião, embora eram religiosos, ainda eram espíritos, indivíduos, muito em conflito com as verdades espirituais, perguntavam por que o sofrimento. E algumas das especulações e das explicações da Idade Média ficaram famosas. Uma delas se tornou famosa, o pecado. O sofrimento é fruto do pecado. Então, a criatura que está sofrendo está em pecado e está sendo castigada por Deus. A ideia do castigo divino. Por outro lado, a ideia da tentação demoníaca. O sofrimento é o resultado de uma sédio de Satanás. Uma ação diabólica de seres. Mas aí se pergunta, e os santos da própria tradição da igreja que sofriam? Era a tentação? Isto estabeleceu a ideia de que esses indivíduos também eram provados, eram tentados por Deus. utilizando-se da figura emblemática de Jó, personalidade célebre, mitológica, aliás, da Bíblia, cuja metáfora e símbolo da paciência foi conhecida na história da religião. A verdade é que o sofrimento sempre angustiou a criatura, sempre inquietou as criaturas humanas. Mais tarde, o filósofo alemão Schopenhauer parece resgatar a ideia do sofrimento, sem se dar conta, ou talvez se dando conta, porque ele era admirador de Buda, ele foi muito influenciado pelo Budismo. Embora fosse um filósofo considerado pessimista, Schopenhauer é um filósofo pessimista, filósofo alemão do século XIX, segundo alguns biógrafos, era portador de um grave distúrbio depressivo, instável emocionalmente. Schopenhauer resolve entrar para uma universidade de filosofia, abandonando a tradição da sua família, que era voltada em parte para o comércio, e depois de se interessar pelo platonismo grego, pelas teses platônicas, o mundo das ideias, a felicidade só é possível na sua alma angustiada no mundo das ideias, mais tarde envereda para a música, se interessa pela música de Wagner e outras músicas extraordinárias para dizer que a beleza e a satisfação somente na arte pode encontrar o seu apogeu no mundo de angústia e estabelece em uma das suas obras primas a ideia de que a vida é sofrimento, a vida é sofrimento, portanto, séculos depois de Buda, mais de dois mil anos após Buda ele repete a mesma expressão de Buda a vida é sofrimento, só que Schopenhauer embora fosse interessado pela filosofia do Budismo chegou a estabelecer algumas das suas proposituras filosóficas de conceitos éticos e ascéticos para superar e transcender o sofrimento mas do ponto de vista filosófico não do ponto de vista necessariamente espiritual, ele ora era afetado pelo materialismo da época ora era afetado pelo Budismo que ele se interessava muito ele estabelecia a vida como sofrimento por quê? porque a vida é uma coisa que ele chama de vontade a filosofia de Schopenhauer é baseada naquilo que ele chama de vontade e ele diz que vontade é um negócio tão profundo que é difícil até de definir é a essência das coisas o mundo é uma vontade e os seres humanos são movidos por vontade pensem que nós somos escravos da vontade e somos dominados por ela Schopenhauer não via a vontade como algo positivo via a vontade como impulsos que a gente acha que é livre mas não é como se a gente fosse marionete como se a gente fosse manipulado pela vontade e essa vontade olha que interessante ele dizia a vida é sofrimento ele dizia a vida é vontade logo por um silogismo lógico a vontade é sofrimento e a vida é sofrimento ele como filósofo pessimista vai dizer que a vontade definindo é um ciclo ininterrúpido de desejos satisfeitos do ponto de vista físico ele está certo a nossa vida são desejos que querem ser satisfeitos pela constituição biológica pela psicologia material nossa pelo lado psicológico material que a gente quer satisfações até pela neurologia pela neuroanatomia nossa o cérebro também busca prazer então nós buscamos sempre uma vida ininterrupta de satisfações de divertimento sem fim e aí que está o sofrimento 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 porque ele dizia que como olha como é o desejo de Buda voltando como a minha vida é uma vontade de querer sempre ser satisfeita eu quero muito satisfazer um desejo agora na hora que eu satisfaço esse desejo eu já não tenho mais esse desejo o desejo já foi embora isso já é sofrimento mas mais do que isso no momento que eu satisfaço um desejo eu já tenho outro desejo que eu estou correndo atrás e aquele que já foi satisfeito virou tédio todo desejo satisfeito vira tédio quer ver uma coisa você está com muita fome depois daqui como dois pratos de feijoada depois vem um negócio assim uma tristeza um tédio é mais ou menos isso então o desejo satisfeito vira tédio abrindo espaço para outro desejo e outro desejo e outro desejo e todos os desejos que vão sendo satisfeitos viram tédio o que é que acontece o próprio desejo o próprio prazer também é sofrimento e o prazer é uma ilusão a vontade é uma ilusão e nós somos escravos dessa vontade o ser humano é uma máquina dizia ele uma máquina de satisfazer desejos um atrás do outro nessa volúpia e isso já é sofrimento pela insatisfação de a gente nunca estar satisfeito já é sofrimento isso já é sofrimento mais tarde no desejo que foi satisfeito e agora não tem mais e quando mais tarde passa a saudade do desejo que tinha e que não tem mais já é sofrimento também olha que é um negócio de lítio na veia floxetina sertralina citalopran e todos os inibidores de recaptação de serotonina possível a verdade é que nessa situação o próprio prazer que eu usufruo agora é ansioso é sofrimento e o prazer que se passa deixa uma sensação de falta do prazer que um dia teve e agora não tem mais então é uma realidade de sofrimento porque é uma realidade que se consome em uma das obras suas chamada Utopia onde ele metaforicamente coloca uma região chamada Utopia onde as pessoas não precisavam fazer nada até os perus já chegavam assados o que é que aconteceu? graças a todos esses desejos satisfeitos as pessoas começaram a se entre devorar e acaba a obra de uma maneira trágica Schopenhauer como disse apelava para o platonismo e mais tarde diz que a única forma a única forma do indivíduo não ser devorado por esse sofrimento ou pelo menos fugir um pouco dele porque Schopenhauer tinha também essa ideia de fugir do sofrimento era a ideia de aniquilar a vontade aniquilando a vontade ou desejo o indivíduo fugia dos prazeres porque nos prazeres está o sofrimento e não necessariamente dos outros sofrimentos da vida não obstante é uma vida angustiada de ficar fugindo dos prazeres da vida humana para viver os sofrimentos que também fazem parte da vida humana e é por essa razão que em alguns momentos na sua obra ele abordava a questão do suicídio em alguns momentos como solução para o problema da angústia o ser humano dizia ele é um animal com uma chata capacidade de pensar e quanto mais ele raciocina mais ele descobre a sua volta o que é a vida mais ele sofre essa era a ideia Freberich Nietzsche que também abordou a obra de Schopenhauer foi o seu filho cultural direto a princípio para mais tarde discordar de Schopenhauer em alguma das suas teses Nietzsche que era um grande demolidor de toda cultura ele dizia que toda cultura estava errada cultura ocidental toda estrutura filosófica até então porque ele era contra o chamado pensamento organizado e sistemático não teve nem o receio de criticar Sócrates dizendo que na história da filosofia Sócrates que começou a dar muito valor à razão e se esqueceu dos instintos dos desejos e fez a sociedade como está baseada em Apolo a metáfora grega do Apolo Apolínio que é a ordem a perfeição a organização racional e Dionísio foi deixado de lado o Deus do vinho do prazer da sensação dos impulsos e ele dizia que o problema estava aí chegava a criticar o cristianismo porque na sua visão era o cristianismo que ele conhecia também na época na sua visão ele achava que o cristianismo fazia pessoas covardes porque a humildade cristã a resignação era uma forma de não enfrentar os sofrimentos da vida e fugir e ironicamente em uma das suas obras ele chega a comparar a igreja a um bar porque ele chega a dizer que o cristianismo proporcionava conforto à criatura à semelhança de uma bebida alcoólica que é um conforto superficial você está mal você afoga mágoas na bebida você está mal você vai para a igreja ele diz qual é a diferença porque o conforto que o cristianismo oferece é superficial é a ideia de esperar uma vida e ele odiava o platonismo uma vida uma vida além uma vida porque era uma forma de dizer assim você está discutindo filosoficamente você aborda uma coisa uma realidade além parou a brincadeira você não quer brincar mais que aí não tem argumento e ele não gostava do platonismo e ele chegava a dizer que o cristianismo é um platonismo para as massas um platonismo ainda mais rudimentar é claro que ele não conhecia o cristianismo de Jesus ele conhecia o cristianismo institucional o cristianismo que era oferecido à sua época pelas organizações religiosas mas ele dizia que sofrimento é inerente que era necessário viver o sofrimento que a vida não tinha sentido não tinha significado era necessário vivê-lo da forma como ela se apresenta e que essa ideia de ser humilde de se resignar é uma forma de ser ressentido com as coisas e de dar um sentido às coisas através de uma visão espiritual ele dizia já que o universo não presta muita atenção em você você dá uma explicação de que isso está aí porque você quer se purificar você quer se evoluir era um gênio intelectualmente falando mas era alguém muito pessimista e muito confliteado tanto é que em agosto de 1900 evoluiu para a demência e desencarnou totalmente transtornado não obstante as suas teses em algum dos momentos são brilhantes vale a pena a gente entendê-las porque fala de uma vida que para ele não tem consolo e a melhor forma de viver bem na terra na concepção de Nietzsche era viver os sofrimentos experimentá-los não fugir deles com nenhuma transcendência metafísica como falava Schopenhauer viver a experiência e ser alegre e tentar viver de acordo com a vida material sem consolo sem elementos espirituais é óbvio que isso não dá certo na prática porque nenhuma filosofia nenhuma ciência consegue enxugar lágrimas nascidas do coração num plano meramente racional ou intelectual nem é se entregando apenas a parte instintiva da personalidade que a gente resolve o sofrimento Sigmund Freud o pai da psicanálise que direto ou indiretamente foi influenciado por esses dois homens Schopenhauer e Nietzsche estabelece a base da psicanálise também em bases materialistas totalmente materialistas também se interessa pela questão do sofrimento em um dos textos mais famosos de Freud chamado Mal-estado à civilização em algumas traduções está o mal-estado à cultura tanto faz mal-estado à cultura ou mal-estado à civilização Freud tenta dar uma explicação profunda a respeito do sofrimento na civilização e o que é que ele o que é que ele conclui o que é que ele acha qual foi a conclusão que ele chegou Freud chega à conclusão de que nós somos extintos aquilo que ele chama de libido e o conceito de libido para Freud não é apenas o desejo sexual mas é o desejo de viver eros na cultura grega do passado ou seja a empolgação o elan vital essa ideia do impulso de vida que dá também prazer sexual e dá prazer para outras coisas tudo que move o ser humano para a busca de prazer e para se afastar do sofrimento é a dinâmica do psiquismo desde o bebê recém-nascido retém desejos e chora para que seus desejos sejam atendidos a libido já está ali consumando e elaborando para amastar a estruturação do ego que o bebê a princípio não tem estou repetindo a tese freudiana nem concordando nem discordando dela apenas repetindo e em mal estar da civilização Freud vai dizer o seguinte que nós como somos extintos como somos libidos libido para viver em civilização tivemos que renunciar uma parte desse libido tivemos que abdicar parte dessa fera que existe em nós renunciamos parte desse desejo para viver em civilização e pagamos um preço para isso porque é impossível viver em civilização só com Eros porque tem a ver com a vida do outro o limite que eu tenho em relação ao outro ao próximo e voltaríamos a um estado de barbárie então para a cultura e a civilização se instaurar foi necessário que houvesse um trauma a ideia do trauma da psicologia por isso que para seu filho estudar ele também se traumatiza estudando não existe estudo educação em escola sem trauma não existe seu filho sentar e dizer ah é tão prazeroso estudar para a prova hoje cultura formação acadêmica traumatiza e é inevitável isso então Freud já dizia que a estruturação da civilização ocorreu a partir de um trauma que é a renúncia de parte do desejo e a gente vive enchendo o copo desse desejo e em alguns momentos extravasa seja na agressividade seja em outros mecanismos quando a pessoa procura mesmo extravasar de uma maneira mais saudável faz terapia toma remédio faz ginástica quando não bota a bomba no corpo explode um shopping center mata os outros faz guerra mas pra Freud é esse copo enchendo eu tô falando de maneira simples se tiver algum psicanalista aqui me perdoe porque eu sei que a tese é mais complexa eu conheço o texto de Freud mas tô tentando simplificar o máximo possível porque a palestra é espírita então há um preço a pagar para viver em civilização a renúncia dos desejos então em parte nós conseguimos produzir cultura civilização essa era a visão pessimista porque a visão freudiana é pessimista do ser humano o ser humano é um ser sempre em conflito entre seus desejos que foram reprimidos e a cultura a lei a estruturação social que diz o que é que é correto o que é que não é como ele via a vida apenas materialista era essa forma o preço a pagar chama-se neurose por isso que na visão freudiana todos nós somos neuróticos graças a Deus pra ele até a rotina nossa de horário já é neurose e graças a Deus porque na visão freudiana nós temos três estruturas psíquicas básicas perversão psicose e neurose eu não sei o que é que vocês escolhem eu prefiro neurose do que psicose e perversão porque se não é neurótico é psicótico ou perverso então como diz André Luiz Peixinho o nosso nobre confrade e foi meu professor em uma pós-graduação de psicologia ele costumava dizer o seguinte se você chega no consultório de um psicanalista antes do horário você está com neurose de ansiedade se você chega depois você está com neurose de resistência ao tratamento e se você chega no horário você tem neurose obsessiva então não tem jeito a verdade é que a vida em civilização teve que pagar esse preço esse preço e aí Freud vai dizer o ser humano é sempre um ser em conflito neurótico com essas realidades do desejo e do certo do errado da cultura que se estabeleceu essa era a tese do princípio do prazer a tese que ele estabelecia o ser humano é uma fera domesticada que evita o sofrimento e busca o prazer e a melhor forma é deixar a libido de alguma forma direta ou indiretamente vir à tona seja seja na vivência sexual convencional seja em outras formas que essa libido se extravasaria mas é uma visão materialista perturbadora que não considerava o princípio espiritual esses homens e mulheres não conheceram Allan Kardec não conheceram a nobre proposta da doutrina espírita sobre sofrimento Allan Kardec quando estruturou o livro dos espíritos a partir das experiências mediúnicas que ele colheu do mundo espiritual fundamentando a tese de que o ser humano não é apenas o corpo mas é um princípio espiritual que antecede ao corpo e que sobrevive ao corpo estabelece que nós temos uma natureza animal a libido que Freud só mais tarde iria colocar nós temos uma natureza animal mas temos também uma natureza espiritual quanto mais o homem se fixa na sua natureza animal mais distante ele fica da sua natureza espiritual mas quanto mais o homem desenvolve a sua natureza espiritual diz Allan Kardec mas ele enfraquece eu achei interessante esse termo kardeciano ele não fala de reprimir que é a crítica freudiana da religião Freud era crítico em relação à religião ele não fala em destruir o instinto ele fala que enfraquece a sua natureza animal mais tarde Emmanuel na obra a vida e sexo vai dizer nenhum instinto é destruído é transformado é redirecionado é reeducado é sublimado então nós temos aí a tese kardeciana que estabelece na realidade espiritual as origens do sofrimento estabelece Allan Kardec numa síntese maravilhosa de ocidente e de oriente ocidente cristão oriente não cristão mas reencarnacionista pegando a sabedoria espiritual verdadeira e legítima de todos os povos e unindo-as porque os próprios espíritos é que estabeleceram esses princípios retirando as superstições as crendizes crendices e colocando a sabedoria universal de todos os povos Allan Kardec através dos espíritos vai estabelecer uma doutrina que não é nem um platonismo superficial esse platonismo de querer uma vida depois porque essa vida está ruim então eu quero uma vida depois no sentido de fuga psicológica não é isso nem um hedonismo desagregador uma vida apenas sensualista porque também não resolve a questão do sofrimento haja visto os indivíduos que vivem apenas para sensações não são felizes tem prazer mas prazer diferente de felicidade eu vi um psicanalista recentemente falando isso que a nossa cultura de hoje é uma cultura de prazer sem felicidade e nem o cristianismo medieval um cristianismo uma doutrina espiritualista que se baseia em Jesus mas naquele Jesus que nem negava o mundo nem vivia para o mundo nem fugia do mundo de maneira covarde nem vivia para as paixões humanas vivia no mundo sem ser do mundo como se diz convencionalmente o resgate legítimo da doutrina de Jesus Allan Kardec o fez na doutrina espírita resgatando aquilo que Jesus viveu com seus discípulos e os apóstolos aquele cristianismo honesto corajoso que o próprio Nietzsche falava Nietzsche de maneira irônica dizia o único cristão verdadeiro morreu na cruz porque esse assumiu a sua conduta era uma forma dele elogiar o cristianismo e de ironizar os cristãos de maneira geral a verdade no entanto é que Jesus já havia estabelecido e infelizmente o tempo distorceu a sua mensagem no mundo só tereis aflições quando ele fala isso ele não quer dizer para a gente fazer apologia da dor nesse mundo ele quer dizer que tudo no mundo são esforços tudo na vida humana são trabalhos como a gente falou aqui tudo na vida humana são aflições nesse sentido a rotina que eu falei chegar na hora sair na hora atender aos compromissos isso também é aflição são portanto os desafios da vida mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo ele não diz que venceu no mundo porque a maioria de nós quer vencer no mundo triunfar no mundo não ele venceu o mundo dos vícios o mundo das paixões então a doutrina espírita resgata essa visão agora com as explicações científicas racionais que na época de Jesus não era possível o espírito emano costuma dizer se você olha a vida humana material apenas com os olhos da carne você vai perceber que tudo que você vê ou está morto ou vai morrer veja que visão pessimista uma visão dessa quem tiver uma visão dessa só rivotril 2,5 não é o sublingual não porque uma visão dessa é uma visão pessimista tudo que você olha no mundo ou está morto ou vai morrer um dia tudo está caminhando para a destruição Allan Kardec examinou a lei de destruição ele se intrigou com a lei de destruição mas esses são os olhos da matéria se a gente olha a realidade que está além da matéria que são as realidades de origem as legítimas realidades que nós não vemos nem percebemos nós percebemos que há um propósito de ordenação de cosmo de harmonia no aparente caos Allan Kardec vai dizer que há causas atuais do sofrimento que ele chama causas atuais das aflições capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo e causas anteriores há causas atuais que são aquelas que se derivam da minha conduta ah, eu não tenho amigos não faço amigos isso é coisa de vida passada pode ser mas pode não ser pode ser que você trata mal os outros não sai para conhecer ninguém nem na internet você quer conversar com ninguém então você não tem amigos por conta da sua conduta ah, eu não tenho relacionamentos amorosos como é que você vive a vida nem sempre é coisa do passado pode ser mas pode não ser ah, eu não arranjo emprego nem faço currículo então tem coisas que nós geramos na vida atual eu contei e é até engraçado mas é trágico também é cômico é trágico é tragicômico eu contei numa palestra recente isso que no mundo que a gente está vivendo aqui vale tanta coisa que eu tenho me surpreendido com algumas questões humanas por exemplo tem agora um movimento que é o movimento do poliamor e aí eu vi uma notícia no Rio de Janeiro e mais tarde em um jornal de circulação que falava de um homem que casado ele começou a ter uma experiência extraconjugal aí não aguentou saiu de casa foi viver a experiência extraconjugal só que aí não aguentou sentiu saudade da esposa voltou aí só que também sentia vontade da outra e ficava nesse vai e vem a esposa acabou concordando ele trouxe a outra pra mim de casa ficou convivendo com as duas até que as duas se chatearam com ele se apaixonaram uma pela outra e colocou ele pra fora de casa aí você vai dizer é vida passada isso? não eu senti um riso assim das mulheres assim de vingança assim satisfeita senti uma sensação assim uma satisfação enfim tem a ver com vida passada? não são escolhas que a gente faz na vida presente causas atuais das aflições mas tem também causas anteriores mas o que o espiritismo vai além disso é estabelecer o seguinte qual o propósito do sofrimento? qual o propósito do sofrimento? e nesse propósito há algumas perguntas por quê? tudo bem o porquê é a origem é a causa pode haver débitos de reencarnação anterior? pode o que eu passo hoje pode ser fruto de um débito de um equívoco que agora eu estou recuperando regularizando recompondo pode eu faço mal a alguém transtorno uma pessoa com a minha conduta seja numa relação de amizade numa relação conjugal numa relação social perturbo essa pessoa o que é que eu deixei no sentimento dessa pessoa eu posso lá na frente encontrar essa pessoa com esses mesmos sentimentos para tentar reorganizar lá adiante eu recebo essa pessoa como filha ou filho aquela mesma pessoa que eu deixei agora vai me dar trabalho como filho como filha agora para recompor é a lei da reencarnação são efeitos do passado mas essa é a causa é o porquê aí a pergunta para quê? o para quê é o seguinte o que é que aquele sofrimento está me convidando para me modificar o que é que eu preciso mudar esse é o para quê? o que é que eu preciso mudar o que é que eu preciso fazer para mudar o que é que aquele sofrimento está me convidando para modificar na minha conduta esse é o para quê? é a finalidade mas a coisa não para aí tem uma terceira pergunta que eu costumo pensar que é o seguinte para onde? ou seja para onde essa experiência está querendo me levar? sabe por que eu estou dizendo para onde? baseada no evangelho de João no final do evangelho de João numa conversa que Jesus teve com Pedro Jesus olha para Pedro e diz assim Simão hoje tu te vestes te limpas te alimentas vai para cá e para lá dia chegará no entanto chegará o dia que vestirão você que limparão que darão de alimentar e tu irás aonde não queiras ir quem lê o texto pensa assim não Jesus está falando que Pedro vai ficar velho vai ficar idoso e aí vão carregar ele para lá e para cá vão dar banho nele etc mas a mensagem é mais profunda a mensagem é o seguinte chegará o dia de maturidade espiritual que você vai ser levado aonde você não queira ir evolução espiritual é justamente a gente ser levado aonde a gente não quer ir que o nosso ego quer outra coisa mas a gente está sendo impulsionado para ir então o sofrimento também tem essa mensagem para onde é que você quer me levar? para onde é que eu vou com isso? esse também é o questionamento que é um questionamento profundo em o código penal da vida futura Allan Kardec no livro o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo vai estabelecer de maneira magistral e clara com a sua linguagem clara Kardec tinha a habilidade de trabalhar temas profundos e complexos abstrados com uma linguagem concreta clara que quando a gente lê a gente diz não é tão fácil não é tão fácil não era a forma de ele comunicar que ele deixava as coisas claras e ele dizia assim o sofrimento está ligado à imperfeição do espírito quanto mais imperfeito mais ele sofre veja que é o desenvolvimento da proposta de Buda Buda falava do desejo mas Kardec vai além não fala do desejo fala da imperfeição porque eu posso não estar desejando eu posso ter aniquilado a vontade de Schopenhauer no sentido vontade aqui do ego mas ainda tem imperfeição e ainda sofrer Kardec está dizendo o seguinte o sofrimento está diretamente relacionado com a imperfeição e ele chega a dizer um espírito que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquele que tem 5 ele chega a colocar de maneira didática e quantitativa para a gente ter uma ideia ou seja todo sofrimento humano está baseado está ligado à imperfeição do espírito todo podemos pensar aqui qualquer sofrimento então se você por exemplo ah não eu sofro por exemplo na minha rotina mas não é fruto da imperfeição é você tem a imperfeição da indisciplina então você tem que chegar por exemplo no outro lado da cidade às 7h30 da manhã no trabalho aí você acorda às 7h20 você vai tomar banho rapidinho 5 minutos você toma banho escova o dente se der para escovar o dente louvado seja aí você pega o elevador do seu prédio você mora em prédio aí desce aí o elevador está congestionado está cheio as pessoas conversando alguém lhe para o síndico do prédio lhe para para conversar são 7h27 você vai andar ainda 20km no trânsito de Salvador pela manhã e aí você começa a ficar assim um pouco agitado querendo bater nas pessoas querendo dar uma de super homem no trânsito sofrimento está ligado ao que? a uma imperfeição então se a gente for examinar Kardec tem muita razão em colocar essa ideia do sofrimento ligado à imperfeição e esses sofrimentos são muito profundos porque tem imperfeição que a gente nem percebe que é imperfeição quer ver uma coisa? eu comentei isso numa palestra recente apego à cultura apego à cultura pegue um gaúcho tire ele do espaço dele e bote ele para comer comida japonesa não tem mais chimarrão para ver como é que ele fica aí pega o baiano e tira o acarajé estou falando exemplos bem bobos bem bobos a pessoa fica desnorteada né? por conta de um aspecto cultural só que quando o espírito desencarna ele tem acarajé? não tem ele não tem nem CPF quem tiver com nome sujo tem uma boa notícia aí não tem nem CPF vai ter um outro CPF na próxima não vai estar no Serasa mais enfim ele não vai ter nem nem o que eu sou em termos de identidade material eu não vou ter mais por isso o espírito fica desnorteado às vezes você viaja para outro país e vai morar em outro país cultura linguagem fuso horário você fica desnorteado um tempo até se adaptar mas isso é cultural mas não é só cultural não respeita a cultura tudo bem a gente tem que respeitar a cultura mas não é só cultural é também tem a ver com apego do espírito aí você pega um Jesus em qualquer lugar que ele estava ele estava bem porque ele estava ele era transcultural ele já transcendeu a cultura então ele podia comer acarajé ele podia tomar o chimarrão ele podia comer comida japonesa de pauzinho porque ele estava além da cultura as imperfeições ligadas a essas questões dos apegos momentâneos porque o espírito não tem pátria não tem nação não tem cultura específica então meus amigos os sofrimentos passam por essa situação e para concluir há também aqueles sofrimentos que são escolhas Kardec vai dizer nem todo sofrimento é resultado de uma vida do passado um erro do passado há sofrimentos que são escolhas do presente para o futuro quando eu vejo por exemplo Toulouse-Lutrec uma Helen Keller um Beethoven um São Francisco de Assis sofrendo e sofrendo daquela forma cantando e alegre acredito eu que esses espíritos embora não fossem perfeitos espíritos missionários não necessitavam de sofrer mas escolheram determinadas opções para dar o exemplo à humanidade e para também crescerem juntos para também evoluírem com a experiência e acelerarem o seu progresso experimentando as dores as rudes dores as experiências difíceis há uma passagem no Evangelho que fala do cego de nascença que Jesus curou e disse não foi nem ele que pecou e nem seus pais não foi nem ele que pecou então não havia pecado e a Amélia Rodrigues vai dizer esse era um voluntário não tinha débitos escolheu nascer com a cegueira de nascença para viver aquela experiência e para ser útil a missão do Senhor quando ele passasse por ele era um candidato portanto àquelas experiências portanto o sofrimento tem a dimensão que a gente dá a paisagem humana do sofrimento tem a dimensão que a gente dá e essa dimensão pode ser mais densa mais valorizada Kardec vai dizer quanto mais importância eu dou à vida material mais a vida material cresce e mais os sofrimentos nos incomodam mas quando eu tenho um suporte espiritual uma conexão não é apenas um raciocínio porque raciocinar a gente raciocina eu sei que a vida continua mas tem o medo da morte a questão é converter o raciocínio em sentimento eu saber que sou imortal e eu me sentir imortal essa sensação essa experiência de vivência profunda é que é o desafio de todos nós quando o indivíduo tem esse suporte espiritual como Jesus falou o julgo é suave e o fardo é leve não é que os problemas mudam não é que as situações mudam de configuração é o nosso olhar para a situação que modifica completamente por fim concluindo eu me recordo há muitos anos que li uma história belíssima que fala de mendigos que pediam mendigavam em Paris em um dia de primavera era um momento em que as flores desabrocham em Paris de maneira muito especial a Champs-Élysées a Rive Gauche as regiões de Notre Dame Paris ficavam arco-íris de flores que davam gargalhadas à atmosfera suave e um mendigo alguns mendigos pediam e um homem um jovem publicitário que estava ali em viagem a trabalho passou e ele reparou que alguns mendigos tinham placas me dê uma moeda eu sou miserável eu sou desgraçado as pessoas olhavam inundavam e passavam só que havia um um mendigo que estava estava até gerando inveja na concorrência era tanta contribuição era tanta colaboração e ele chegou para ver o que era era alguém cego que estava ali mas que pediu alguém para escrever na sua placa e quando ele foi ver na placa tinha assim é primavera em Paris e eu não posso enxergar ele entendeu a mensagem estava pedindo mas estava pedindo de uma outra forma estava encarando o sofrimento de outra forma aquilo dali servia de exemplo então as pessoas passavam se encantavam de tal forma que colaboravam que doavam ao invés da autocompaixão da autopiedade eu sou desgraçado não tenho nada estou passando fome estou na miséria é primavera em Paris e eu não posso ver muita paz muito obrigado amém 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 amém